Lentamente até faltar um dedinho. É isso aqui, ok. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal de churrasco, Drinks e Cocktails Manual do Churrasqueiro. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Botelho. Muito prazer. O vídeo de hoje é muito interessante, eu até me empolgo. Nós vamos fazer para vocês aí um gin cítrico com fanta uva. Pensa numa coisa fácil de fazer e um drink incrivelmente saboroso. Vocês vão adorar. Você aí é inscrito ou inscrita? Não! O bonecão quer voltar. Então se inscreva e vem para cá ser feliz com a gente. Olha só, já vou direto no preparo. Vem comigo aqui. Para essa receita aqui, pessoal, vamos utilizar a taça tradicional para o gin tônica. Porque aqui, na prática, nós vamos só substituir a água tônica pelo refrigerante. Então assim, as proporções serão as mesmas. Essa taça é conhecida como taça balum ou taça gin. Ela tem a capacidade para 600 ml, tá? Você pode usar outro recipiente, uma caneca, que seja, não tem problema. Copo, desde que tenha as proporções parecidas aí, ok? O primeiro passo é gelar a taça. Então aqui, vamos completar a nossa taça com gelo. E tem que ser bastante gelo, pessoal. Sabe por quê? Tem que ser bastante gelo? Porque a taça, ela tende a ficar mais resfriada, o drink fica mais frio e evita de ficar aguado. É o contrário do que as pessoas pensam. Quanto mais gelo, melhor. Porque o drink não derrete. O gelo não derrete, tá? Então aqui, vou precisar de uma colher balharina. Vou mexer esse gelo aqui por cerca de 10 segundos aí, aproximadamente, até a taça ficar suadinha. Isso vai ajudar a manter a temperatura do nosso drink. Vai ficar resfriado por muito mais tempo, tá? Ok, agora nós vamos verificar se tem água aqui no fundo e vamos retirar. Aqui, ó. Sempre forma um pouquinho de água aqui. Então a gente tem que retirar. Estou usando o estrener, o coador. Você pode usar uma colher também, não tem problema. Retire, mesmo que seja pouca essa água aí, para a gente manter a proporção adequada, tá? Vamos lá, vamos continuar. Na minha receita, eu vou usar um limão tai chi. Use o limão da sua preferência. Eu gosto muito desse limão por três qualidades que ele tem aí. É fácil de encontrar, você encontra em qualquer lugar. Ele não tem caroço e é muito saboroso, tá? Então vamos partir ao meio aqui. Vou tirar uma fatia para usar na decoração. Uma fatia mais fina, tá? Não tem problema. Uma fatia, você consegue decorar duas taças. Eu vou espremer diretamente aqui na taça, tá? Eu estou usando um espremedor. Você pode espremer com a mão aí, se não tiver espremedor. Isso aqui facilita muito a vida da gente, tá? Ok. Vou espremer a outra metade agora. Ok. Certinho. Agora vamos para o gin. Só esclarecendo aqui, para quem quer espremer o limão fora da taça aqui e colocar só o suco, nós utilizamos aproximadamente 30 ml de limão. Agora vamos colocar 60 ml de gin. Utilize a marca da sua preferência, desde que seja um gin London Dry. O que é isso? É o gin seco e color. Seco é porque o gin é sem açúcar. Vamos colocar 60 ml. Estou aqui com um dosador. Então foi aqui, ó. 50 ml. Ok. E mais 10 ml, que equivale a um dedinho aqui, ó. Ok. 60 ml. Ah, Thiago, mas eu não tenho esse dosador metálico. Utilize esse copo aqui, que é o shot tequila, o copinho de cachaça, que também equivale a 50 ml aí. Tá bom? Agora nós vamos dar uma misturada aqui com a colher do gin com o nosso limão, suco de limão, tá? Ok, já é suficiente aqui. Percebam que quando o líquido entra na taça, o gelo acomoda, o gelo desce. Então a gente tem que colocar mais gelo aqui, tá? Ele tem que ficar completo com gelo. Agora vamos para o refrigerante de uva. Utilize a marca da sua preferência. Eu estou utilizando aqui uma Fanta. O importante é que ela esteja bem gelada, tá? Ok. Agora vamos lá. Você vai pegar a taça aqui, dar uma leve inclinada e despejar aqui o nosso refrigerante. Não faça com muita pressa, porque senão você vai perder o gás. Então você vai colocando aqui lentamente até faltar um dedinho. É isso aqui, ok. Aí vamos voltar com a colher bailarina. Nesse momento você vai introduzir aqui na lateral e vai mexer levemente para misturar os ingredientes, mas sem perder o gás do refrigerante. Senão fica muito sem graça, né? O drink perde a graça se você mexer muito aí. Ok. Agora vamos lá para a decoração. Lembram-se lá da fatia do limão? Aqui ó, vamos partir ao meio. Porque eu falei, né? Você pode usar em duas taças. Você vai dar um leve corte aqui assim ó, no meio. E agora a gente coloca aqui na lateral da taça, desse jeito aqui, tá? Assim ó. Vou vir aqui com o canudo, porque gosto muito de usar canudos nos meus drinks. Esse aqui é um canudo com mais espessura. Ele é retornável, é plástico. Então esse aqui você vai degustar com mais tranquilidade, sem entupir e também ajudar na preservação do meio ambiente, porque o canudo é retornável. Ok. Tá pronto. Ficou lindo, né? Vamos lá degustar essa maravilha, hein? Olha aí pessoal, que drink maravilhoso, né? Vamos lá. Ah tá. Outro detalhe, o canudinho também serve como uma colher balharina. Porque quando você degusta, põe o drink em repouso, aí você vem com a colher balharina e mistura aqui, tá? Antes de degustar. Toda vez que você põe o drink em repouso, as partículas mais pesadas por decantação vão para o fundo. Então é importante dar aquela misturada antes de beber. Outra função do canudinho. Vamos lá, hein? Meu Deus do céu, o que que é isso? Câmera grande, o céu? Vamos lá aqui mais um pouquinho, hein? Nossa, ele é maravilhoso. Muito, muito bom. Ô gente, vamos lá. Adorei. Olha, o que que você sente inicialmente aqui no nosso drink? Você sente primeiro o sabor cítrico do limão. Em seguida, você sente o sabor do refrigerante de uva, da Fanta. Só que tem um detalhe importante. Quando você toma o refrigerante puro, ele é bem doce, né? Para quem está acostumado a tomar esse tipo de refrigerante. Agora, quando ele mistura com os outros ingredientes aqui, principalmente com o limão, esse sabor do açúcar fica bem amenizado. Fica uma delícia. Em seguida, você sente o sabor do gin. Esse é o problema. É o que você sente que o sabor do gin está mais amenizado ali na receita. Só que aqui nós temos 60ml de gin. E se você exagerar, você vai ficar zuretão, né? Então, assim, bebam com moderação, porque parece ser um drink muito leve, mas na verdade ele tem 60ml de bebida alcoólica. Espero de verdade que tenham gostado da nossa receita. Câmera Gale, eu tenho certeza que você que está assistindo aí gostou do vídeo. Já gostou? Vem aqui nos comentários, dê a sua opinião. Participe com ideias para futuros vídeos. E outra coisa, converse comigo. Aqui é o momento, nos comentários, tá bom? Já dê o joinha para o nosso vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Você vai ajudar na divulgação do canal e vai ajudar aquele amigo ou amiga que gosta de um drink fácil e muito saboroso. Não é inscrito ainda? Se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhuma novidade no canal. Fica ligadinho aí, tá? Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado você, seguidor e seguidora, pelo sucesso incrível do canal. Gratidão eterna. Câmera Gale, você toma o drink todo. Tá, animado. Super alegrão, conversou comigo e tal. E tem que fazer mais o quê? Ué, não pode esquecer não. Tem que chamar o véi. O véi está escondido aqui, né? Ô meu Deus do céu. Vem cá, seu danado. Não tem véi escondido aqui não. Seu véi sou eu. DJ, só na caixa. O dançarino é ruim, mas o importante é ser feliz. Vem ser feliz com a gente aqui. E eu não estou cobrando ingresso, hein? É de graça. É só acompanhar o canal aí. Pessoal, vou deixar para vocês nesses retângulos que vão aparecer em seguida, outras receitas. Desse lado aqui, pessoal, nós vamos deixar o gin hi-fi. Que é aquele drink tradicional lá dos anos 80, que era feito com vodka. Fizemos uma adaptação incrível com o gin para vocês. Tá aqui, ó. Essa é perfeita. Desse lado aqui, ó. Nós fizemos um gin tônica de morango. Uma receita mais clássica. Uma delícia. As mulheres adoram. Os homens também, né? Muito bom. Desse lado aqui, ó. Nós vamos deixar uma caipirinha tradicional. Aquela receita que está lá no Iba. Vocês vão encontrar aí nos melhores bares do Brasil e do mundo. Porque é a receita que você faz de acordo com os ingredientes aí, proporções. Tudo que está no Iba, tá? Está aqui para vocês. E do lado de cá, nós fizemos uma caipirosca. Que é a caipirinha com vodka. Que é uma receita incrível também. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Está aqui para vocês. Curtam as outras receitas. Continuem acompanhando o canal. Sejam muito felizes. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, pessoal.